MÚSICA MÚSICA Estou amando, atingiu todas as minhas expectativas. Consegui enxergar o mundo pela uma perspectiva diferente. Me ajudou a desbloquear algo muito antigo, que nem eu mesma lembrava. Desbloqueou, assim, várias crenças minhas, limitantes que eu tinha. Tanto para desbloquear a vida financeira, pessoal, como me tornar um homem melhor. MÚSICA 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 MÚSICA